A gente sempre tem esse cuidado aqui de saber como é que funciona uma pessoa descobrir que está com hepatite. Basta fazer um exame, tem algum tipo de sim. Então, Dr. Rogério. Bom, primeiramente, boa tarde, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. A hepatite C, na verdade, a maior parte das vezes, tem 80, 90%, ela não dá sintoma nenhum. O paciente adquire a doença, basicamente as pessoas que têm a doença, são as que tomaram transfusão de sangue antes de 1990, tiveram contato com o sangue contaminado, e é uma doença relativamente indolente, ou seja, demora muito tempo para dar algum sintoma. E o paciente, muitas vezes, vai ter sintoma só na fase avançada, quando ele já tem alguma complicação. Ele já pode ter cirrose, uma descompensação da doença do fígado, e a hepatite C, normalmente, acaba não causando sintoma e vai passando desapercebida por muitos anos. O senhor falou da cirrose, né? Tem muita gente que liga a cirrose e a bebida, consumo de álcool, né? A cirrose é causada pelo álcool ou a hepatite? Como é que funciona essa... Tem a ver, a pessoa pode pegar a hepatite, por exemplo, bebendo, como é que funciona isso? Não, quando a gente fala em hepatite C, é uma doença transmissível, infecciosa, transmitível basicamente por sangue contaminado. O álcool, ele pode dar uma cirrose por outro mecanismo, e o paciente, quando tem a hepatite C e acaba fazendo uso muito grande do álcool, a doença tende a ter uma evolução mais rápida. Então, ele vai ter descompensação e vai ter cirrose num tempo mais curto. Normalmente, o paciente que é contaminado com o vírus C vai demorar 20, 25, 30 anos para desenvolver cirrose. Se você tiver um agente contribuidor junto, como o álcool, por exemplo, como outros vírus, o vírus da hepatite B, o vírus do HIV, ele pode desenvolver cirrose num período mais curto de tempo. A pessoa pode passar a vida inteira com a hepatite, com o vírus, e simplesmente não saber? Pode, pode sim. Existe mais ou menos um terço das pessoas, ela tem o vírus que evolui desde a contaminação até a cirrose, vai demorar para ter cirrose em torno de 20 anos. Cerca de um terço tem uma doença um pouco mais rápida. Isso aí varia um pouco do subtipo do vírus, da hereditariedade do paciente, da genética do paciente. E um terço dos pacientes, eles acabam tendo uma doença super indolente, que às vezes ele vai passar a vida toda com a doença e não vai ter sintoma. Hoje, uma coisa muito interessante que a gente tem na hepatite C, que a gente considera a hepatite C não só uma doença restrita ao fígado, e sim uma doença sistêmica. Existem alguns estudos mostrando que pacientes com hepatite C têm mais chance de ter derrame, têm mais chance de ter depressão, têm mais chance até de ter infarto no miocárdio do que os pacientes que não têm. Então, hoje a gente já considera a doença como uma doença sistêmica. Entendi. Agora, por exemplo, doutor, a gente fala muito da hepatite C, né? Mas tem outros tipos de hepatite, né? A gente tem as hepatites virais, programas gírias, a gente classifica elas de A a E. A hepatite mais importante, se é que a gente pode dizer isso, é a hepatite B e C, porque elas cronificam. As hepatites, normalmente, é muito comum a gente ouvir dizer que alguém ficou amarelo, ou o que seja, ficou ectérico, teve hepatite e a hepatite cura sozinho. Já a hepatite B e a hepatite C, elas podem cronificar. São vírus diferentes, embora causem agressão no fígado, e o vírus B, ele cronifica só em 5 a 10% das vezes. Então, é o mais comum alguém que tem hepatite B curar sozinho. 90% vai curar espontaneamente. O organismo dá conta de curar o vírus. Já a hepatite C, não. Ela cronifica em torno de 90%. Então, uma vez que a pessoa é contaminada com o vírus, se não fizer um tratamento, é muito difícil que o vírus vá embora sozinho. A gente fala muito do tratamento, né? Da importância do tratamento o mais breve possível, né? Quando você descobre que está com hepatite C, por exemplo, e inicia o tratamento, quais são as chances de você se curar ou não ter nenhum problema maior? Bom, Barão, essa pergunta é muito bacana, porque antigamente se falava que a hepatite C não tinha cura. Hoje, a gente vive um momento muito interessante em relação ao tratamento da hepatite C crônica, porque a gente tem alguns medicamentos novos que estão no Brasil há mais ou menos um... Vai fazer um ano agora que a gente tem o protocolo brasileiro de tratamento das hepatites virais. Quando você combina dois comprimidos e você trata o paciente por três meses, na grande maioria das vezes, você tem uma taxa de cura de 90%. É mesmo? E cura é curado, o vírus morre. Algumas vezes o vírus morre, o paciente está curado, mas se ele ficou muito tempo com a doença, algumas vezes ele já tem as complicações da doença. Vamos dizer que eu tenho uma cirrose por hepatite C. Por mais que eu cure o vírus, muitas vezes a cirrose continua. E embora esse paciente tenha uma expectativa de vida... Hoje em dia tem estudos que mostram que esse paciente que tem cirrose, que curou o vírus, tem uma expectativa de vida na mesma faixa... As mesmas expectativas de vida para o mesmo paciente na mesma faixa etária, esse paciente tem risco de ter alguma complicação da doença. Seja a descompensação da cirrose com o acite, aquela água na barriga que a gente ouve dizer, ficar equitérico, ou o mais importante que é o desenvolvimento do câncer de fígado. Esse paciente, embora tenha um risco menor, ele ainda tem uma chance de desenvolver câncer de fígado ao longo da sua existência. E já que o senhor falou que só num nível mais avançado, digamos assim, dá para descobrir a hepatite em muitos casos, né? O ideal é fazer o exame de sangue, por exemplo? Como é que funciona a descoberta desse mal? Hoje, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina deste ano que recomenda que todo médico solicite uma sorologia para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Então, todo mundo que vai no médico, todo mundo que estiver vendo a gente, que vai fazer um check-up, peça para o seu médico colher um hemograma, um colesterol, mas peça para ele colher sorologia de hepatite, né? A gente não... É o exame, sim, é igual na hora da coleta do sangue, por exemplo. É mesmo o serviço ou não? Depois que é feito no laboratório, como é que... Não, você precisa pedir antes, porque o hemograma, a bioquímica com a colesterol, a glicose, a creatinina... Que são os mais comuns, né? Que são os mais comuns, são um tipo de exame. O anti-HCV e o exame para a sorologia, para a hepatite B, é um outro tipo, é um exame por elisa. Mas é super simples, é barato, os postos de saúde fazem, se qualquer pessoa que for se dirigir ao posto de saúde vai fazer o exame, então é muito importante que a pessoa, uma vez que deu, se teste e uma vez que testou positivo é que procure ajuda médica. Porque aí tem toda uma sequência de diagnóstico para o tratamento. Vai fazer um exame de quantificação do vírus no sangue, depois vai precisar entender se o vírus está causando inflamação no fígado ou não, porque às vezes só tem a hepatite C, mas não tem inflamação. A doença está muito no início, a gente pode tratar agora ou aguardar um pouco, ou às vezes a doença já está numa fase mais avançada que deve ser tratada o quanto antes. O diferente é que hoje, com os novos tratamentos, a gente pode tratar mesmo alguém que já tenha cirrose. A gente pode tratar mesmo alguém que tenha feito um transplante de fígado. Hoje a hepatite C é a principal causa no nosso meio de transplante de fígado. E antigamente, o que acontecia? Porque se transplantava o fígado e o vírus voltava e dava cirrose naquele outro fígado. Então, era uma coisa que não acabava nunca. E hoje, com essas medicações atuais que a gente tem, que é o sulfosbovírio, o daclatasvírio, o cimeprevírio, que são essas drogas novas, com nomes difíceis, elas servem para tratamento tanto antes como depois do transplante e conseguem curar os pacientes. Agora, a hepatite C ainda mata mais do que a AIDS, por exemplo, né? E é justamente por qual motivo? Agora, com esse medicamento, a tendência é de queda, o senhor entende dessa forma? Eu acredito que sim. A AIDS, de algum tempo para cá, a gente já considera a AIDS uma doença crônica. Ou seja, é igual o paciente ser diabético. Ele toma o remédio, com pressão alta, controla, ele vai ter uma expectativa de vida normal. Antes dessas novas medicações, a tendência é que uma vez que o doente tinha uma doença, já tinha cirrose, se descompensava, ele ia fatalmente evoluir, não tinha como tratar. Na minha opinião, a gente vai diminuir isso com o tempo. O grande gargalo é diagnosticar todas as pessoas que são infectadas. Estima-se que hoje existam mais de um milhão de pessoas andando pela rua que não sabem que tem hepatite. Então, a gente ainda, por mais que a gente fale de hepatite, diagnostica e todo mundo que está vendo a gente vá fazer um exame de triagem, um exame de rotina, existem muitas pessoas que ainda não sabem que tem a doença e vão ainda descobrir a doença em uma fase avançada. Bom, essa semana de hepatite zero, com várias campanhas pelo país inteiro, vários locais diferentes, tem uma idade, doutor, para começar, para fazer esse teste, tem uma idade específica para identificar se tem hepatite ou não? Essa resposta pode ser dita como sim e não. Não por quê? Porque não custa nada todo mundo fazer uma sorologia para hepatite C. Custa nada, é fácil, é barato, é simples. Quem são as pessoas que têm sobre o maior risco, que essas pessoas obrigatoriamente deveriam fazer? São as pessoas com mais de 40 anos, porque são as pessoas que têm um risco maior, são as pessoas, por exemplo, que tomaram sangue antes da descoberta do vírus. As pessoas que, hoje, dos 40, 45 anos, que foram acostumados a ir nas cidades e serem medicadas pelo farmacêutico, o farmacêutico puxava aquela cilingona de vidro, sem esterilização nenhuma, e acabava transmitindo o vírus de uma pessoa para outra. Uma coisa que é muito comum de ter transmissão é aquelas vacinas de revolvinho, e as pessoas que são mais velhas iam na escola e iam pá, 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 e transmitiam para todo mundo, isso é um inferno. Outra coisa que é muito comum é pessoal que jogava bola, basquete, futebol, e tomava gluconergan nos anos 70, 80, que era um energético. Então, tem um monte de gente que compartilhava, porque não sabia que o vírus existia e está todo mundo contaminado e não sabe. Agora, a transmissão é só para o meio do sangue, a única forma é transfusão, ou enfim, aplicação, a única forma, não tem de pai para filho transmissão genética, não? Pode ter, é basicamente transfusão por sangue, seja sangue contaminado, seja material contaminado, por exemplo, as mulheres que vão nos salões de cabeleireiro, e a manicure usa o mesmo instrumental para 3, 4 pacientes, 3, 4 mulheres e não faz a esterilização adequada. Usuário de droga injetável, que compartilha a seringa, pode ser um medo de transmissão. Se discute muito, pode ter transmissão da mãe para o filho, a transmissão é muito baixa, mas não é zero. E hoje, o que pode ter transmissão, a transmissão sexual também se discute. O sexo vaginal, o sexo normal, a transmissão é muito pequena, mas quando você tem sexo anal, essa transmissão pode aumentar, porque você tem mais trauma, então não é zero. Então, por mais que a chance de transmissão de hepatite C, por sexo vaginal, seja muito pequena, ela não é zero, 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 e é sempre indicado que quem não tiver parceira fixa, deve usar preservativos. Quando tem parceira fixa, a gente conversa bem, e deixa a carga do casal se vai usar preservativo ou não. O senhor falou sobre medicamento, né? Que é uma coisa recente, até outro dia dizia-se realmente que a hepatite C era algo incurável, né? Como é que foi essa evolução até chegar nessa medicação, doutor? Hoje eu tenho 15 anos de especialidade, quando eu comecei a tratar a hepatite C no final da residência, no começo do ano 2000, a chance de cura com uma vacina, uma espécie de vacina, o intérfano e a ribavirina, era em torno de 30%, 50%. Tratava por um ano, o paciente tinha vários efeitos colaterais, quem está assistindo e já tomou intérfano, quem tomou intérfano não esquece nunca mais, o disco que dói da ponta do dedo ao fio de cabelo, tem febre, dor no corpo, insônia, sintoma psicótico. Até hoje, quando a gente tem essas drogas livres do intérfano, onde o tratamento dá 90% de cura para a imensa maioria dos pacientes, a gente vive um momento que o nosso país disponibiliza um remédio, né? É gratuito? É gratuito. Hoje a gente, aqui no estado de São Paulo, a gente tem, infelizmente, uma lista de espera, então se eu prescrever uma medicação para um paciente meu, ele for na farmácia de alto custo, no SUS, ele não vai conseguir. A expectativa nossa, médica, é que a gente tenha uma normalização da disponibilização desses tratamentos agora nesse segundo semestre, seria muito importante que a gente tivesse, os pacientes que têm hepatite estão super, e nós, médicos, nós estamos super aflitos. Mas por que não tem, doutor? Eu não entendi. A gente vive um momento complicado econômico no país, né? Existe uma compra pelo Ministério da Saúde de uma quantidade de tratamentos que no início era em torno de 30 mil e depois foi entregue 22 a 24 mil e hoje as companhias fabricantes das medicações estão negociando os novos contratos com o Ministério, mas a expectativa nossa, dos médicos que nós mexemos com a hepatite, é que a gente tenha em torno de 20, um número entre 20 e 30 mil novos tratamentos para tratar os pacientes. É suficiente? Não. Não, não é. Não é? Porque se a gente diagnosticasse todo mundo que tem o vírus, seria humanamente, seria economicamente impossível de tratar. Entendi. O que a gente tem hoje é que as pessoas que estão esperando o tratamento não têm. Possivelmente, se a gente diagnosticar, quanto mais pessoas a gente diagnosticar, esses 30 mil tratamentos vão ser pouco. Hoje se estima-se em torno de 8 mil pacientes em um estado de São Paulo esperando pelas medicações. Entendi. E normalmente o senhor falou, né? Quando a pessoa toma esse medicamento, a chance dele voltar, primeiro, dele não morrer, né? Mas, evidentemente, uma outra complicação pode ter. Qual é a mais séria, doutor? Qual é a mais grave? A mais grave é a cirrose. Porque a cirrose, cirrose tem um paradigma, né? De que é só quem bebe, né? O vírus da hepatite que a gente comentou. Sim. Pode dar cirrose. E a cirrose pode ter a complicação. O que seria uma complicação? É o fígado perder a capacidade do seu bom funcionamento. O indivíduo acaba... E aí é incompatível com a vida. Ele vira a precisar de um transplante. Se eu conseguir tratar o vírus, o paciente, antes de ele desenvolver isso, a chance dele vir a desenvolver essas complicações da doença, ela é muito pequena. E tem vários estudos que mostram que quem trata a hepatite C, independente do estágio que ela está, seja no começo, intermediário ou quando já tem cirrose, isso melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente, ele vai morrer menos de outras causas. Como a gente já comentou no início, que hoje se acredita que a doença é uma doença sistêmica e ela causa uma inflamação sistêmica no organismo. O Brasil, na comparação com os outros países, doutor, como é que está? O Brasil é um país que tem muitos casos, ainda não tem tantos casos assim. Como é que funciona isso na comparação com outros países? O Brasil tem bastante casos porque é uma coisa de prevalência. Como a gente tem uma população muito grande... Mas, por exemplo, o cuidado lá atrás, nessa transfusão mesmo, ou é uma coisa mundial? Não sabia até pouco tempo atrás que havia essa possibilidade de transmissão. É mundial. O vírus foi descoberto em torno de 88. Então, se começou a tipar os bancos de sangue, depois de 1988, em torno de 1990. Então, todo mundo... Por isso que a gente bate muito na tecla de quem teve contato com sangue contaminado nessa época. Porque ninguém fez por mal. O brasileiro não cuidou. Essa é a realidade do americano. Nossa, do australiano. Os estudos mostram que as prevalências são países lógicos. Tem populações menores. Como Portugal, tem uma prevalência menor. Mas se a gente falar em países muito populosos, como os Estados Unidos, a nossa incidência não é muito parecida. Se estima que seja em torno de 2% da população. Então, estudos mostram que 1, 1,5%. Mas quando você vai para essa geração que a gente chama dos baby boomers, que são as pessoas com mais de 45 anos, nascendo de 45 a 65, isso sobe para 7,5% nos Estados Unidos. Então, essa é a nossa faixa etária. Então, todo mundo que estiver nessa faixa etária, é obrigatório eu fazer o teste de hepatite.